Meus amigos, Salmo 96, versículo 1º, hoje é dia de Santa Ceia nas Igrejas da Graça. Venha participar conosco em qualquer uma delas do Brasil. Você está precisando comer do corpo de Jesus, beber do sangue dele para ter vida em você. O que diz o Salmo 96? O missionário, cantai ao Senhor um cântico novo. Prepare um cântico novo para você entoar só você, um cântico que ele vai dar para você. Na hora que estiver todo mundo orando, adorando a Deus, você quietinho, baixinho, vai cantar esse cântico para Deus. E Deus vai ficar muito feliz. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Não tem um morador que não é convidado, não. Essa é a história, não. Deus sabe aquele que tem os preferideiros, outros vão para o inferno. Não, Deus não é isso, não. Deus tem presença e sabe que se a pessoa não mudar, vai para o inferno mesmo. Ele está dando o poder de mudar. Deus lhe dá o poder de mudar. Diga graças a Deus, assuma e se prepare para participar da Santa Ceia hoje. Vamos agora ver um tichumim bonito. O que a senhora sentia nessa coluna? Tudo, atriz, atroz, estoporose. Quanto tempo somente sofrendo a coluna? Já há mais de 20 anos. Você não está podendo nem andar direito? Nem andar direito. Então faz a ginástica agora que eu quero ver. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Não está doendo? Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Que coisa linda, né? Agora eu voltei para orar com você, Pai. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia dessa pessoa se encher do Espírito Santo. Falar dos mistérios divinos. E Deus realmente se alegrar em ti. A minha bênção vai para ela agora. E eu repreendo todo o mal que sai dessa vida. Em nome de Jesus. E você diz amém.